A gente recebeu uma reclamação a respeito ali daquela, conhecido como Casa da Agricultura, né? Esse era o antes, gente. Olha só como tava. A gente mandou e-mail lá pro governo do estado, porque é um prédio do estado, tá? Um prédio da Casa da Agricultura, tem vários setores ali ligados a essa secretaria e tava em estado de abandono, né? Tu foi lá fazer a reportagem, o rapaz que mora ali, ó, a calçada, não tinha como passar na calçada, estava intransitável, né? Sem falar dentro do prédio, gente. Dá uma olhada o tamanho do mato que tava. Isso fica bem no centro ali. E olha, agora o nosso amigo mandou que eles limparam, viu? Entramos em contato com o governo do estado e problema resolvido. Ó, pessoal, tô filmando aqui, mostrar pra vocês que a reclamação que a gente fez surtiu efeito, ó. A gente reclamou, o pessoal fez a limpeza. Eu não sei se foi aqui fora, se foi a... Pelo que eu vi, foi a prefeitura que fez. Mas fizeram toda a limpeza. A calçada agora tá limpinha, tá tudo certo. Dentro também do espaço da Casa da Agricultura, que foi que a gente fez a reclamação, foi feita a limpeza. Então, como eu disse, na hora de reclamar, a gente reclama pra que a coisa seja feita. Mas quando o pedido é atendido e a limpeza é feita, a gente tem que mostrar também, ó. Agora, agora tá parecendo um órgão de verdade mesmo. Agora tá limpinho, ó. Agora tá tudo certo. Eu quero agradecer aí ao pessoal da televisão que veio aqui, atendeu o pedido que a gente fez, né, que a gente já tinha feito a reclamação e não tinha sido atendido por várias vezes. Então, eu tô mostrando agora aqui que a limpeza foi feita. Tanto do lado de fora, que foi feito pela prefeitura, né, do requerimento que a gente fez. A prefeitura atendeu e aqui está limpo, a parte externa e a parte interna também. Foi feito o trabalho, foi feita a limpeza. Ainda restaram algumas coisinhas ainda que não tiraram aqui e tal, mas pelo menos o mato, o mato foi cortado, ó. Tá tudo limpo. Beleza? Obrigado aí ao pessoal da televisão. Piracicaba agora. Tá aí, ó. Foi feito. Obrigado. Abraço. Se comece. Valeu, Bebeto. Obrigado a você que tá mostrando aqui. A gente faz isso. A gente dá voz à população. Tá um matagal horrível. Limpou? Tá aí, ó. Tá tudo limpinho, ó. Tá tudo limpo, tudo organizado. Parabéns. Parabéns ao governo do estado. Parabéns à prefeitura. É assim que tem que ficar nessa cidade. Limpa. Bebeto, conte conosco. Tá bom? Damos voz. Aqui sim dá voz pra população.